Prestes a disputar a partida que pode carimbar a vaga na final do campeonato paraense, o Paissandu segue treinando forte para o confronto diante do Castanhal. Um dos principais trunfos da equipe do Icolor é a defesa. Já são sete jogos sem levar gols. A defesa depende do ataque, o ataque também depende da defesa. Isso aí é o dia a dia ele trabalhando, formando um conjunto e o resultado vem dentro de campo. Um ajudando o outro, o resultado está acontecendo dentro de campo. Ainda segundo o zagueiro Alisson, a forte chuva que caiu durante a partida de ida entre os dois times foi determinante para o resultado de 0 a 0. A chuva lá atrapalhou bastante a nossa equipe, mas do meu ponto de vista a gente conseguiu ainda desenvolver algumas jogadas, tanto que teve finalizações como a do Elieze, que o goleiro defendeu, bola parada do Malo, cabeçada do Denilson. Tivemos coisas boas dentro do jogo. E claro, aqui no jogo é nossa casa, já tivemos jogos aqui com chuva, mas aqui é nossa casa, aqui vamos colocar nosso ritmo, nosso futebol. Creio que vamos fazer grande jogo aqui. Paissandu e Castanhal se enfrentam amanhã, no estádio da Curuzu, às três e meia da tarde. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Tchau. Tchau. Tchau.